Eu quero, antes de começar o meu pronunciamento, parabenizar a minha amiga, a senadora Anamélia, que hoje um dos projetos militórios, aliás, todos os projetos de vossa autoria são realmente extremamente militórios. E eu não preciso falar nada, o seu conterrâneo, nessa carta, falou tudo o que nós pensamos. Parabéns e estamos sempre do seu lado para esses grandes projetos. TV Senado, senhores e senhores senadores, ao ocupar essa tribuna hoje, quero render homenagem ao Serviço Social da Indústria da Constituição Civil, Seconci. Essa instituição está presente em diversos estados da Federação, com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores da Constituição Civil e aos familiares assistência social e atendimento à saúde, voltados à prevenção de doenças, segurança e medicina do trabalho. Bem como odontologia ambulatorial. Os Seconcis podem ser considerados uma porta aberta voltada ao aprimoramento da qualidade da vida dos 3 milhões de empregados da Constituição Civil que impulsionam a economia do Brasil. Sem dúvida, trata-se de uma entidade que resgata o sentido maior da responsabilidade social das empresas na teoria e na prática. Senhores e senhores senadores, por outras palavras, os Seconcis contribuem para a sociedade mais justas e demonstram que os interesses dos empresários da Constituição Civil ultrapassam os negócios e se voltam para o bem-estar dos trabalhadores e da comunidade em geral. Assim, resgatam do trabalhador da Constituição Civil de forma a melhorar as condições da vida do próprio operário e de sua família. Os números impressionam. São aproximadamente 300 mil consultas médicas por ano e investimento na ordem de R$ 60 milhões em 2011. Só de beneficiários dos serviços prestados pelos Seconcis, entre trabalhadores e dependentes, foram 483 mil pessoas, um total de 2 milhões de consultas. Os Seconcis existem com muito antes do conceito de responsabilidade social começar a ser difundido de forma mais abrangente no meio empresarial, sobretudo no Brasil. O primeiro foi criado em 20 de março de 1964, em São Paulo, capital, com o espírito de prevenir para não remediar. Embora autônomo e com filosofia própria, os Seconcis são vinculados aos sindicatos da indústria da Constituição Civil, Sindux Cons, e, em nível local, a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição, SEBIC, em nível nacional. Hoje, os Seconcis estão presentes em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas e Pará. Eu faço aqui uma parte para dizer da minha satisfação em conhecer, na segunda-feira passada, o Seconcis de Goiás, em Goiânia, onde o ano passado foram prestados 118 mil atendimentos. Congregam uma família de 25 mil trabalhadores e hoje se prepara para um salto de triplicar esses atendimentos e triplicar esta ação social. Ao Estado de Goiás, os nossos parabéns. Esse trabalho que tem sido realizado há mais de 40 anos ajuda a diminuir a demanda do SUS e qualifica os Seconcis para novas experiências no campo da assistência médico-hospitalar. Trata-se de um sistema que deveria servir de exemplo de eficiência e efetividade para o governo reorganizar o SUS. Vejam, senhoras e senhores, esta é uma obrigação do Estado. É uma obrigação da União de prestar essa assistência médica, hospitalar e segurança do trabalho. No entanto, o Seconcis, voltado com o espírito de realizar e ajudar o governo federal a aliviar essa carga, pois no Brasil 3 milhões de pessoas são atendidas, onde seria o papel do SUS. que seria o papel do SUS. Nós estamos desonerando. É justo que eles tenham uma retribuição do Estado, da União, em relação a esse trabalho que estão prestados. Então, visando dar um prêmio a essa classe, nós estamos fazendo um projeto para aliviar, na folha de pagamento, em vez de 20%, diminuir esse percentual a 2% para todas essas empresas que participam do sistema com o Seconcis. Não é só, senhor presidente. O Seconcis São Paulo é responsável pela gestão também do Hospital Geral de Tapecerica da Serra, do Hospital Estadual de Vila Alpina, Hospital Regional de Cutia e Hospital Estadual de Sapopemba. Em 2100, o Seconcis qualificou-se também como organização social pelo município de São Paulo. Assim, passou a administrar quatro unidades de assistência médica ambulatorial. A AMA, localizada na zona leste da capital, administra ainda o território Peihermelim do Matarazzo, responsável por mais de 40 unidades de saúde. Está claro, aqui a vontade dos empresários da Constituição Civil é reforçar a responsabilidade social do Seconcis e ampliar a área de atuação da entidade. Por isso é que foi criada, em 12 de agosto de 2011, a Associação Seconcis Brasil, com a eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal para o Bienio 2011-2013. Tomadas as provisências legais e logísticas para a instalação do Seconcis Brasil, está em curso o planejamento estratégico, cujo objetivo é preservar o espírito original dessa entidade pioneira. Senhor Presidente, o Serviço Social da Indústria da Constituição Civil é um exemplo de luta pela cidadania no mais alto sentido. Aponta para o objetivo permanente que deve nortear as ações de empregados e empregadores, qual seja o desenvolvimento da coletividade com a valorização do trabalhador e a saúde preventiva. Nosso desejo é que o Seconcis Brasil se fortaleça e continue a promover assistências aos operários da Constituição Civil. Com esse exemplo de responsabilidade social, frutifique de forma permanente e duradoura, porque os Seconcis são vigas-mestres na cidadania do Brasil. Parabéns a todos os funcionários dessa instituição, aos diretores dos Seconcis estaduais, a todos os presidentes, a quem cumprimentamos na pessoa do presidente da Seconcis Brasil, engenheiro José Augusto Florenzano, a quem tenho a honra de desfrutar da sua amizade por várias décadas e sei do seu espírito empreendedor e social e a sua missão daqui para frente é tornar o Seconcis nacional nos 27 estados da nossa federação. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos os senhores e obrigado pela visita.